Eu sou o índio, sou o índio guerreiro, sou também feiticeiro, mas eu não quero guerra, quero a paz na terra, a selva pra caçar e o rio pra pescar. Eu sou o índio, pense nisso seu branco, já tiraste o encanto, o esplendor da floresta, quase nada me resta, eu só quero viver, ver meu filho crescer. Me deixe em paz seu moço, ou eu fico louco, respeite os limites pra manter minha nação, não preciso do seu saber, porque isso me faz sofrer. Eu já tenho a beleza da mãe natureza pra sobreviver, me deixe em paz seu moço, ou eu fico louco, respeite os limites pra manter minha nação, não preciso do seu saber, porque isso me faz sofrer. Eu já tenho a beleza da mãe natureza pra sobreviver, eu sou o índio, sou o índio guerreiro, sou também feiticeiro, mas eu não quero guerra, quero a paz na terra, a selva pra caçar e o rio pra pescar. Eu sou o índio, pense nisso seu branco, já tiraste o encanto, o esplendor da floresta, quase nada me resta, eu só quero viver, ver meu filho crescer. Me deixe em paz seu moço, ou eu fico louco, respeite os limites pra manter minha nação, não preciso do seu saber, porque isso me faz sofrer. Eu já tenho a beleza da mãe natureza pra sobreviver, me deixe em paz seu moço, ou eu fico louco, respeite os limites pra manter minha nação, não preciso do seu saber, porque isso me faz sofrer. Eu já tenho a beleza da mãe natureza pra sobreviver, eu já tenho a beleza da mãe natureza pra sobreviver. Eu já tenho a beleza da mãe natureza pra sobreviver, eu já tenho a beleza da mãe natureza pra cavalry, eu já tenho a beleza da mãe natureza praNet estável, eu já tenho a beleza da mãe natureza. Obrigado.